Obrigada! Ó, tia Ingrid arrasou, hein? Aliás, no branquinho hoje, Lúcia Torino, tá de DJ agora, né amigo? Vamos lá! Vamos fazer a ronda de sexta-feira, meu povo! No LED, os destaques de hoje. Bandidos assaltam mulher e ainda agridem criança de 3 anos. Eles deram um tapa na cara da menina. E vamos falar da Festa da Penha. Mostrar a história dos devotos à Padroeira do Espírito Santo. Quem não lembra desse hit aqui? É, hoje tem sorteio pro show do Grupo Rouge. Quer saber como participar? Então, fique ligado! Ronda está no ar! Ronda Geral. Oferecimento. Rede ConstruBom. Produto bom, preço bom. É na ConstruBom. A marca da sua obra. Bom, boa tarde, Espírito Santo! Bem-vindo! Bem-vindo, porque hoje é sexta-feira. Olha, todo mundo esperando aquele dia. Dia de diversão também aqui no programa. Não é diferente, não. Nós vamos fazer o seguinte. Como toda sexta, tem alegria. Então, vamos sortear a parede de ingressos hoje pro show do Grupo Rouge! Gente, da minha época. Mas elas voltaram com tudo. O show acontece amanhã na área de eventos do Shopping Vila Velha. Geral tá querendo ir. E você tá? Tá esperando aqui o ingresso grátis da gente? Então, pra curtir esse showzaço, é só você ficar de olho no programa. Vai assistindo Ronda, vai curtindo, né? Refletindo sobre as matérias. E, ao longo do programa, daqui a pouquinho eu vou explicar como faz pra participar. A gente libera uma linha. Beleza? Fica combinado assim? Então, vambora! Vambora! Vamos fazer a Ronda agora! Suzy Faria fazendo a Ronda junto lá, nos BOs, né? Matérias policiais. E olha que absurdo esse crime que aconteceu em Cariacica, do bairro Rosa da Penha. Uma mulher, ela foi assaltada e os bandidos ainda deram um tapa no rosto da filha dela de três aninhos. Suzy, conta pra gente esse horror. O assalto aconteceu nesta rua, bem em frente a esta escola, que fica no bairro Rosa da Penha, em Cariacica. A vítima foi uma dona de casa de 41 anos. Ela trazia a filha pra cá quando foi abordada por dois homens em uma moto. Essa estudante estava próxima quando foi abordada pela vítima que estava assustada. Quando ela já me surpreendeu, assim, assustada, a filha dela estava meio em choque ainda. E ela falou, menina, acabei de ser assaltada na frente da escola. Mas o que chocou a estudante foi saber o que o ladrão fez com a criança. Minha filha, na hora dela ter autismo, ela não conseguiu falar muito, aí ela gritou. Diz que ela gritou e bateram no rosto daquela. Deram tapa? Deram tapa na rosto da criança. Mas essa violência, esse absurdo de ter uma criança autista sendo agredida por um ladrão, levando um bofetão no rosto, não acabou por aí, não. Essa dupla ainda cometeu algo um pouco pior. Mais à frente, eles assaltaram uma outra mãe que trazia de novo uma criança pra escola, de três anos de idade. E sabe o que eles fizeram dessa vez com essa criança? Apontaram uma arma pra cabeça dela. Eles foram pra cima dela e foram pra cima da criança. Colocaram a arma na cabeça da criança. A testemunha conta ainda que logo que os ladrões saíram do local, a polícia militar foi atrás. Mas não conseguiu pegar os dois. Dois indivíduos em uma moto prata, morenos, altos. O foco deles é mulheres com bolsa, crianças. Eles veem que é mais fácil pra eles, é o alvo deles. Olha, gente, se já não bastasse esse absurdo que é o assalto em si e um bandido. Dá na cara de uma criança autista ainda que tenha suas dificuldades, né? Os seus transtornos durante a vida dela e ainda acontece isso. Fora, não é o único caso na TV da outra que apanhou. E aí eu fico reparando, quando a gente mostra as reportagens, a gente faz uma análise visual de tudo, né? O que uma escola simboliza pra gente, pra você? Por que você bota seu filho na escola? Por que a gente vai pra escola? É pra aprender, é pra crescer, é pra ser alguém na vida, pra abrir caminhos pro amanhã, pra você ganhar esse mundo. Aí você olha uma escola dessa, olha a fachada, olha também o ambiente. Eu até já vou dar um toque na prefeitura, um muro quebrado, cair nos pedaços, um lugar meio erro, meio estranho. Eu acho que quando você pensa numa escola, você tem que pensar num mundo de sonhos, um atrativo. E isso requer também uma segurança do lado de fora, um visual, botar um vigilante, alguém pra fazer, um policiamento especializado pra você dar segurança ao entorno daquela escola. Não fazer daquilo uma prisão e um lugar, assim, vulnerável pra uma criança, né? É tenso, como é que a gente aprende no mundo? Agora olha o perigo na saúde pública, como é que tá a nossa saúde, né? A polícia descobriu uma fábrica clandestina de cosméticos, quase seis toneladas de produtos falsos foram apreendidos. E essa empresa, gente, ela não tinha autorização pra funcionar. Ela fabricava várias coisas, condicionadores, xampus, máscaras, capilares, os cremes, né, entre outros. E eram produtos realmente vendidos pra vários estabelecimentos que a gente compra, supermercado, farmácia, salões de beleza daqui da Grande Vitória. Como eu falei, seis toneladas de cosméticos, quase seis, né, foram apreendidos. Elas estavam, né, esse material tava lá num galpão que funcionava no bairro Boa Sorte, em Cariacica. A gente até olha as condições de armazenamento, um lugar meio gambiarrado, improvisado também. Ah, mas tá trabalhando, ok. Mas a gente tá trabalhando com saúde, você tá trabalhando com produtos que têm componentes químicos. Que se aquilo não for feito adequadamente, sob uma vigilância, sob uma fiscalização, uma fórmula, né, que seja garantida pra aquilo não dar alergia, efeito colateral, é um monte de coisa. Você tem que ter um critério, pô, você não tá lidando com algo de, né, imagina. Tem gente que faz medicamento também, imagina. Vai ser tudo fora de controle? Não dá. Então, foi feita essa operação, muito bem apreendida. E agora, se a pessoa tiver tudo ok, depois regulamentada, fiscalizada, são outros 500, né. Mas tá certo fiscalizar. A gente vê que tem clandestino de bebida alcoólica também, que a gente vê que vende pra bares. E se você sabe de algum esquema errado como esse, pega e denuncia, porque a gente tem que acabar com isso. Tem que andar na lei, né. A gente quer exigir lei pro nosso país, prisão, né, mesmo que seja pro presidente da república, tem que ser pra todo mundo. Direitos iguais, né. Agora, olha que triste, lamentável, a morte de mais um policial militar aqui do nosso Espírito Santo. Foi no norte do estado, um sargento vítima de uma tentativa de assalto, que trocou tiro com o bandido, e ele foi baleado. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos. A Suzy Faria vai contar mais detalhes desse caso, Suzy. O crime aconteceu no bairro de Sernambi, em São Mateus, norte do estado. O sargento estava parado em um sinal, quando, ao lado do carro dele, encostou uma moto com dois homens. Eles anunciaram o assalto. O sargento reagiu pegando a arma, apontando para os dois e dando voz de prisão. Os dois bandidos, então, não se intimidaram. Reagiram atirando. Na troca de tiros, o sargento foi ferido na virilha, e um dos assaltantes com um tiro no peito. Esse assaltante baleado morreu na hora, não teve chance de socorro. O sargento ainda foi socorrido e levado para o hospital. Mas, apesar de ter sido imediato, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O segundo assaltante conseguiu fugir. Olha, isso mostra, né, a nossa vulnerabilidade, que por mais que seja um profissional que esteja, né, vou, estamos assim, instruído para reagir, que tenha tido treinamento, que ele tenha toda uma bagagem para poder agir contra o crime e garantir a nossa segurança, a segurança da população. Por mais que ele esteja num momento particular, paisano, ele é policial 24 horas. E é aí que a gente fala que nossos profissionais, né, da segurança deveriam ser muito valorizados. E é lamentável a gente perder mais um homem, né, que é um herói da gente, que salva tantas vidas, morto num confronto aí com bandidos, num confronto urbano, dessa violência de assalto que todos nós estamos à mercê, que não temos arma, que não sabemos manusear, reagir e nada mais. E a gente compara com o Rio de Janeiro, mais de 30, 33, cada hora sobe o número, né, 32 que eu estava no último número, de policiais mortos em combate, só esse ano. E aqui a gente vê mais um. É triste, mesmo que não tenha sido em combate, mas é um combate urbano, é essa guerrilha que a gente vive, disfarçada. Meu povo, chama atenção agora para vocês verem esse vídeo que está circulando na internet e que serve de alerta, né, para quem gosta de curtir uma balada, hoje é sexta-feira, aí a galera quer sair, tomar um drink, né, uhul. Só que essa jovem, ela estava fazendo uma selfie, estava lá tirando foto. E aí vocês vão reparar o detalhe do rapaz que joga algo no copo dela e que seria uma boa noite cinderela? Vamos refletir, olha só. O vídeo tem apenas 14 segundos, mas tempo suficiente para levantar um baita alerta. É preciso tomar cuidado, aliás, muito cuidado com o seu copo durante a balada. Essas duas amigas pousam para um vídeo selfie. Pelo barulho, parecem estar numa rave. E o que acontece a seguir é muito rápido. Com uma das mãos, ela segura o celular para gravar o vídeo e com a outra, segura o copo de bebida. De repente, um rapaz aparece e joga algo que parece um comprimido dentro do copo da jovem. Veja novamente, agora em câmera lenta. Ainda não há informações sobre onde o vídeo foi gravado nem o que aconteceu com a jovem. O vídeo está bombando nas redes sociais e WhatsApp. E claro, serve de alerta, né? Eu estou analisando aqui, comentando até que você já no estúdio pior, que tem alguém filmando o cara jogar também a bala lá no copo da menina. E é impressionante, sem pudor, sem achar que isso realmente é errado, sem medo de ser descoberto, de acontecer alguma coisa assim. Mulherada, homens, jovens. A galera está ali curtindo, a gente fica meio desligada, já está no pileque, já está bebendo, já perde um pouco sua noção. E isso é muito grave. A gente mostrou uma série de reportagens especial já, de como isso é vulnerável para a tua vida. Boa noite, Cinderela. Você pode ficar louca, você pode pagar, e aí você vai ser levada para algum canto, pode ser estuprada, roubada, foi morta, né? Qualquer coisa. A pessoa, ela perde completamente a noção. E isso acontece em uma fração de segundo, você ter uma distração. Eu me lembro que quando eu ia muito a essas festinhas, eu nem era muito em rave não, mas quando já fui, cara, é um copo você ficar com a mão em cima, assim. Não é que eu sou meio caxia, sabe? Eu sou a pessoa certinha. Aí você vê um trem errado, você já quer ficar paranoica. Mas é tomar muito cuidado, não aceitar bebida de ninguém, é valer essa reflexão, porque pode ser com você. Ele pode falar, eu não imaginava. A gente tem que imaginar o pior de tudo, infelizmente. Olha, como daqui a pouco, esse sexta-feira, a gente mostra aí qual é a boa do fim de semana, né? Falando das festas, nós com o juízo. Mas a gente vai para um próximo, não é para o break, daqui a pouco eu volto para falar dos pares de ingresso, para o show do Ruge. A ser errei, hein? Mas antes, fotos dos amigos ligadinhos no Honda. Olha só, quanta gente! De volta com o Honda. E agora é hora da gente saber qual é a boa do fim de semana, hein? Vinícius Rangel mostra para a gente. Bora lá, Vini! Fala, Débora! Hoje é sexta-feira, dia de dar aquele start no final de semana. Vem comigo que agora eu te mostro qual é a boa. A noite de sexta será de festa e comemoração aos três anos da Boate Woods em Vitória. A Casa Sertaneja organizou uma noite especial para celebrar a data com o show de Rodrigo Marim e a apresentação de outros artistas convidados. A balada é a partir das 10h30 da noite. A banda do X se apresenta num ensaio Botequim em Vitória e agita a noite com o melhor do rock a partir das 10h. E no sábado acontece mais uma edição do Bebo Direito na área verde do Álvares Cabral em Vitória. O agito ficará por conta do cantor Tomate e do funkeiro MCG15. A festa começa a partir das 5h da tarde. Continuando no funk, o Clube 106 em Vitória receberá a festa Mil e Uma Noites do Vale com um show animado do MC Jefinho Faraó. É a partir das 10h da noite. Agora, você se lembra do Rouge? Pois é, o grupo voltou com tudo. As meninas vão se apresentar na área de eventos do Shopping Vila Velha. O local receberá o som mais esperado do ano. Rouge, 15 anos. E mais tarde ainda tem festa. Dessa vez vamos para o sertanejo. O Stephen Centro de Eventos promove uma noite em balada pela dupla Bruno e Marrone. É a partir de meia-noite e meia. Mas, tá brigando comigo e tomar banho de porta aberta Vai deitar sem minua pra me provocar meio descoberta E se for pra te amar eu assumo meu erro e o seu Eu quero trégua Ufa, vamos dar aquela respirada, porque agora é hora de curtir um filme. E a dica da semana é o Homem das Cavernas. Chefe! É hora da gente caçar. Poxa, tá muito cedo. No tempo em que dinossauros e mamutes ainda corriam livremente pela terra Doug, o corajoso Homem das Cavernas, une a tribo contra um inimigo poderoso da Idade do Bronze que os expulsa do perfeito vale em que vivem. Buscando vencê-lo para recuperar o lar, ele propõe uma ousada batalha entre quatro linhas. O inédito jogo de futebol O Homem das Cavernas Sensacional essa agenda, né? E eu faço com carinho pra vocês aí de casa. Eu volto na semana que vem para te mostrar qual é a boa. Até lá! Já escolheu? Qual que você vai, hein? Eu tô gostando das meninas do Rouge, hein, gente? Vocês viram aí na agenda que as meninas do Rouge vão fazer esse showzaço amanhã na área de eventos do Shopping Vila Avenida. Você quer ir? Então prepara, meu amor! Porque pode ser agora! Anote o telefone. 3331-9169 Não anota não, já diz que é direto que a linha tá liberada, hein? 3331-9169 Vamos fazer o seguinte? As quatro primeiras pessoas que conseguirem falar agora com a nossa produção vão ganhar um par cada uma, hein? Olha quantos ingressos! São quatro! Então daqui a pouco anuncio o nome das ganhadoras, 12 ganhadores. Gente, vai ser um showzão! Meu amigo vai, vem lá de Cachoeira, vai pro show! Ela tá querendo me levar, eu não sei não, hein, Robão! Lembrar do passado, eu dançava essa música, adorava. Gente, agora vamos voltar aos momentos relax, momentos reflexão. Nosso Espírito Santo tá em festa, porque é a festa da Penha, padroeira aqui do nosso estado, abençoado pelo próprio nome e também por tantas dádivas que existem. Então, tempo de exaltar o nosso pensamento de orar, de agradecer. Eu e Braguinha subimos o convento pra acompanhar os romeiros e conhecer histórias de fé e devoção à Nossa Senhora da Penha. Lulete! Que boas-vindas mais abençoada! É a acolhida aos romeiros da festa da Penha. O nosso desejo é que todos sejam muito bem acolhidos. E pra chegar aqui na casa da mãe, pra servir ao filho dela, tem que ser alegre, né? Pode juntar mais gente pra vir, que nós estamos precisando da acolhida. É ir de coração aberto, como faz a dona Dionéia, alma leve, agradecida. Há 15 anos, faz essa singela homenagem à padroeira dos capixabas. São as cores do manto sagrado. O que isso simboliza pra senhora? Pra mim é fé. É ela que sempre me ajuda, né? Nos momentos mais difíceis. Na subida, as orações impulsionam a força do caminhar. O pensamento exalta. Muitos em busca de paz, transformações, saúde. Durante duas décadas, dona Maria agradece pela cura. Sempre com louvor e muita alegria. Todo ano a gente tá aqui. Graças a Deus. Agradecendo as maravilhas divinas da Nossa Senhora da Penha. Que a doutora garantiu que eu tava com câncer na garganta. Fiz os exames, fiz a promessa. Graças a Deus, hoje eu tô curada. Pedidos agora para o neto de 8 anos. Brian, desde bebê, também é devoto. E persiste para conseguir se livrar da diabetes. Qual tá sendo a sua promessa aí pra Nossa Senhora? Que abençoe todas as pessoas que também tenham problemas de saúde e essas coisas. Também que tenham diabetes, que nem eu. A gente pede a Deus e a Nossa Senhora da Penha na intercessão dela pra que Deus traga muitas bênçãos pra nossa família e pra todas as famílias. Viva Nossa Senhora da Penha! Expectativa para a grande celebração. Cada um com seu propósito. Mas juntos, todos somam para acontecer essa enorme corrente do bem. E esse mar de gente, além de belo, é inspirador. É a força do coletivo, da união dos que creem. A fé que move montanhas diante da sua grandeza e devoção. E aqui, aos pés do convento, essa voz maior ecoa para agradecer e pedir graças à Nossa Senhora da Penha. É um momento de grande devoção. A união chega onde ela quiser e a fé também. Move montanhas, né? A festa da Penha é a terceira maior celebração católica do Brasil. E está aqui, num solo abençoado pelo nome e pelas dádivas da natureza. No nosso Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Este ano, o tema é Virgem da Penha, Minha Alegria. Inspirado no hino à Nossa Senhora da Penha, que está completando 60 anos. Durante os nove dias de missas e romarias, são esperados mais de dois milhões de fiéis. No céu, as nuvens carregam uma chuva de bênçãos. Na terra, seja uma oração, gesto ou algo simbólico, fazem valer cada graça de vida. Eu tenho uma irmã que está com um problema seríssimo na perna. E eu acredito que a partir de hoje, ela já começa a melhorar bem. Nossa Senhora é a mãe e por isso que esse tempo está assim, ó. É bênção do céu que vem sobre nós. Não importa a idade, nem as condições do corpo ou da mente. Nem sempre se pede, mesmo quando mais precisa. O incrível é sentir a verdade em tantos que param o instante do seu dia para simplesmente agradecer. É, só agradecimento, só. Agradecimento. Só agradecer, pedir. Eu sou, eu sou agraciada. O menino me perguntou que idade que eu tinha. Foi em 90 anos, ele olhou assim. Graças a ela e nosso Senhor Jesus Cristo, que eu estou com essa força toda. Sem eles eu não seria ninguém. Isso faz bem para a alma, né? Independente do nosso credo, eu sei que tem muitas de outras religiões, mas a gente exaltar o nosso pensamento ao Senhor. Pegar e, sabe, transpor nossas tristezas, deixar para fora, clamar por melhorias, por dias melhores. Pedir sim, mas sempre agradecer. Agradecer pela vida, agradecer por muitas graças que às vezes são concedidas a nós e a gente não se dá conta por essa rotina louca. Muito bonito, desejo a todos uma ótima festa. Eu queria só aproveitar e divulgar que quando eu estava lá subindo com o Braguinho Convento da Penha, o padre me parou, falou que é super fã do Ronda, para divulgar aqui a 26ª festa de Santo Expedito, que acontece, acho que lá no Parque das Gaivotas, que fica a paróquia. Vai ser no dia 19 de abril agora desse ano, dia 19 próximo, vão ter missas, vai ser um dia inteiro de celebrações. Está aqui, estava lendo aqui de canto, para vocês verem. Eu não me recordo o nome do padre, mas ele me parou rapidamente no meio da multidão. E é como é bonito ver esse mar de gente. Acho que quando nós juntamos, nos unimos com essa força maior, o pedido fica mais, né? Ou aquele momento de emoção. Então, a união é que faz a força mesmo. Vamos aproveitar esses dias de Romaria. Inclusive, esse final de semana, a programação vai seguir até segunda-feira. Programação todos os dias, saindo da Catedral, com destino à Prainha. Aliás, segunda-feira, gente, às 4 da tarde, tem a missa de encerramento lá também na Prainha. Tem a Romaria Antes dos Homens, tem muitas Romarias para acontecer. A gente pode ficar ligadinho, entrar no Tribuna Online, sempre vai ter a programação, o Jornal Tribuna Divulga, para a gente acompanhar aí, nessa Romaria em devoção à Nossa Senhora da Penha. Bacana. Vamos para o intervalo, daqui a pouco eu volto, tem mais Ronda Geral, aí me espera, rapidinho. Mais fotos dos amigos que curtem, solta aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, estamos de volta no Ronda Geral. Só fazer uma observação, que eu falei da festa de Santo Expedito lá, que vai acontecer no dia 19. Eu falei Parque das Gaivotas para uma localidade, mas fica em Nova Almeida na Serra, porque aqui, Avenida Rio Branco, Parque das Gaivotas, Nova Almeida na Serra, tá? Porque podem confundir lá com Vila Velha, mas em Nova Almeida na Serra, tá bom? Beleza, agora vamos mostrar aqui no LED uma foto. Parece uma foto normal? Se você observar, não é tão normal assim, olha só. Se não tivesse sido tirada no momento exato em que essa mulher estava sendo feita refém, lá na Avenida Paulista em São Paulo. Um detalhe que bateu a selfie, quem bateu foi a própria vítima. E ela contou que estava no ponto de ônibus, quando foi rendida por uma mulher descontrolada com a faca. A faca dá para ver na foto quando a gente aproxima, né? Aí a agressora pediu que a vítima chamasse a imprensa, fez um rebuliço e chamasse pelo celular. Nesse momento, a vítima aproveitou para tirar a selfie. Olha a faca no pescoço dela. Quando a imprensa chegou no local, a agressora se rendeu e acabou presa. Contou à polícia que só queria aparecer mesmo. Olha que absurdo! Cara, o que as pessoas não fazem? E isso é sensacionalismo da parte dela, né? O que ela não faz para chamar atenção? Tirando o foco de tantas outras situações que são importantes, imaginando que seja uma gravidade, uma coisa de chamar autoridade, perdendo o tempo de todo mundo para fazer gracinha. Caraca, merece cadeia, gente. Sem brincadeira. É igual passar trote para bombeiro, para polícia, igual o pessoal faz. Pelo amor de Deus, falta de juízo. Vamos lá para o Face agora, saber o que a galera está comentando. Vamos comigo aqui. Ellen Silva, boa tarde, Débora. Manda um beijo para nós aqui. Beijão, show de bola. Rosilene Maria também dando boa tarde. Ligadinha no Ronda em Nova Almeida. Onde vai acontecer lá a festa de expedito, são despeditos. Pedindo para mandar beijo para amiga Inê, que hoje completa mais um ano de vida. Aê, parabéns. Show de bola, beijo. Deusita Silva. Oi, Débora. Linda. Boa sexta, lindeza. Ai, que linda, Deusita. Tá sério, ela falta mais na lindeza, né? Das palavras. Simara Spíndula. Boa tarde, Débora. Manda beijo para nós. Simária e Brenna Silva, sempre ligadinhas. Eu já ia perguntar se era Simone e Simária. Simária e Brenna. Canta essa hortaleja também? Estão dançando. Estão na festa. Eu não sei se é do forró, né? Que está com coloridinho, mas estão bonitas. Minha gente, agora sim vou anunciar os nomes dos ganhadores de pares de ingresso para o show do Ruge. Vem no LED aqui. Vamos comigo. Quem foi a primeira? A Denilda Cavalcante, do bairro Aparecida Cariacica. Parabéns, A Denilda. Tem também Berliane Mendes, de Lima, de Bento Ferreira Vitória. Show, hein? Samara Brandão, Praia do Morro Guarapari. Guarapari sempre conseguida, hein? E a Zuleika da Silva Moço, de Marechal Floriano. Olha só que bacana, né? Nossa região aí, Serrana, contemplada também. Porém, ela tem que vir buscar, gente. Vem buscar, já combina com a produção e curtam esse show maravilhoso. Galera, acabou o nosso tempo, a nossa sexta, mais um ótimo fim de semana maravilhoso, abençoado, de muita luz. Fiquem com Deus e segunda a gente se encontra. É feriado, mas eu estou aqui. Tchau. Fiquem com Deus e segunda a gente se encontra.